Olá, como vão vocês? Bem-vindos ao meu canal! Eu sou a Ju e hoje você vai aprender a fazer um lindo desenho para o rostinho de fantoche do Bulldog francês. Vamos lá? Para demonstrar este desenho eu vou utilizar uma folha de papel sulfite, o origami de fantoche de Bulldog francês, uma canetinha da cor preta e giz de ceras das cores preto e amarelo. Se você ainda não assistiu o vídeo deste fantoche de Bulldog francês, eu vou deixar o link aqui em cima e aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Vamos começar desenhando os óleos. Eu vou utilizar a folha de sulfite para melhor visualizar. Vamos desenhar duas bolinhas. Bem neste canto vamos desenhar uma bolinha um pouquinho menor. E bem aqui vamos fazer uma outra bolinha bem menorzinha. A partir deste canto vamos puxar um meio círculo para o outro lado. Este meio círculo vai encostar bem naquela bolinha menor. Veja no fantoche como ficou. Nestas partes aqui vamos pintar de preto. Então vamos fazer o nosso origami. Neste cantinho aqui vamos desenhar os olhinhos. Eu vou dar uma acelerada no vídeo, pois essa parte eu já expliquei, ok? E as partes brancas vamos pintar com a canetinha preta mesmo. Agora vamos fazer o narizinho. Vamos pintar ela todinha de preto. Agora vamos fazer a bochecha do cachorrinho. A partir deste cantinho de cima do nariz vamos puxar um traço arredondado para baixo. No centro do nariz vamos puxar um traço arredondado para baixo e ela vai terminar bem na pontinha da dobra. E do outro lado vamos fazer igualzinho. Agora vamos fazer a boquinha. Vamos dar uma pequena levantada para facilitar o desenho e vamos fazer um traço arredondadinho. Desse jeito assim. Em seguida vamos fazer as dobrinhas do cachorro. A partir do centro vamos puxar um traço bem tortinho para cima. Veja que ao final vamos fazer uma pequena curva para a direita. Seguindo o formato do olho vamos fazer um traço arredondado. Neste cantinho vamos fazer um traço arredondado. Neste cantinho vamos fazer um traço arredondado. E no outro também. Bem aqui vamos fazer um traço como se fosse um V. Veja que o começo desse traço é na mesma direção deste risquinho do olho. Agora para baixo vamos fazer um outro traço um pouquinho tortinho. E neste cantinho aqui vamos fazer um outro tracinho. Vamos fazer do outro lado. Neste canto aqui vamos puxar um traço para cima. Bem tortinho assim mesmo. Neste canto vamos fazer um traço arredondado acompanhando o olho. Um outro risquinho aqui em cima. Um traço aqui para cima. E um risquinho aqui do canto. Só para dar um charminho a mais. Neste cantinho aqui vamos fazer um outro traço bem tortinho. E neste outro cantinho aquele Vzinho um pouquinho mais aberto. Agora vamos fazer a parte de cima. Ela vai ser como se fossem umas montanhas. Faça um traço arredondado. Ao final faça um outro traço. Veja que ela parece uma montanha mesmo. Neste outro canto vamos fazer um outro tracinho. Desse jeitinho assim. E a partir daqui um outro traço arredondado. Veja que ela lembra bem as montanhas. Ela não precisa ficar certinho, ok? Vamos fazer a orelhinha. Vamos fazer como se fosse um cabo de guarda-chuva. E nesse cantinho um tracinho retinho. Aqui embaixo vamos fazer como se fossem uns matinhos. Bem tortinhos assim mesmo. Que são os pelinhos da orelha do cachorro. E do outro lado vamos repetir o mesmo passo. Agora terminamos de fazer os traços do desenho. Em seguida vamos pintar? Pegue o giz de cera da cor preta e vamos pintar as bochechas. Vamos pintar a boquinha e estes cantinhos. Do lado do olho também vamos pintar. A pintura vai ser bem nesta parte arredondada que a gente fez. Agora vamos puxar a pintura um pouco para baixo. Seguindo aquele Vzinho e puxando para a bochecha. Do outro lado vamos fazer parecido. Vamos pintar contornando o olho. Vamos puxar esta pintura para baixo contornando a bochechinha. Agora com o giz de cera preto mesmo. Vamos passar por cima das linhas que a gente fez com a canetinha preta o giz de cera. E na orelhinha vamos pintar só a base. A parte de cima não vamos pintar. Vamos pintar. Vamos pintar. Vamos pintar. Vamos pintar. Com o giz de cera amarelo todas as partes que ficou branca a gente vai pintar. Menos o centro da orelha, ok? Vamos pintar. E pronto! Aqui está o desenho do Bulldog francês! Parabéns! Você terminou o desenho! Se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários, ok? Se você gostou do vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal Aprenda Origami, se inscreva! Muito obrigada por assistir! Até a próxima! Tchau, tchau!